Fodas, cê entende que eu quero só fazer saco Que quando eu chego com a RQ ele sai pra ser crack Eu não quero ir me meter na tua vida e se mete Na minha eu mudo de terra bem rápido Fodas, não quero treta, só quero distância, cê saco? Eles perguntam, zoído, tão vivendo e falo É algo escuro na noite que o sol clipando as caixas Já não aguenta o peso desse meu verso plano É lotar o galpão pra esse povo escutar o que é underground Fodas-se as mil, foda-se tudo Quando isso tocar, cê vai correr pro mato, vai correr sim Quem fez o bicho, te juro, cê nem conhece Porque ele me enviou no formato que nem existe O uso de quem escreveu todo esse par, cê é um futo, cê é assim Cheio de merda caso me visse Filha da puta tentando me entender Descendo falso por dentro é foda, duvido que ia sem conseguir Filha da puta tentando fazer metade Minha larga já tá berrando, vou te encontrar e te destruir Debaixo do chão, essa pessoa deixando de reto sejo Enchevam no escuro, atreveram seus bolos Atiram que não faz barulho Você não vai conseguir fugir Mano, eu nunca te vi aqui Onde cê tava quando precisava de som? Olhar pra não desistir Não, você é falso assim Por que não é claro se isso são fatos? Mas você que só foge não vai subir Porque quando me olharam, perguntaram pra mim Me julgaram no tempo, o que eu faço assim? Mas que eles me metam, as paredes limitam A cabeça das seus jovens, eu quero ver as no limbo Foda sua amigabe Foda sua amigabe Foda sua amigabe Foda sua amigabe